Rango Brabo, com o Boca de 09. Neymar manda recado e Boca de 09 ensina pão com pão. Agora que eu li o título, cara. Puta que pariu, é inacreditável. Pão com pão é esculacho demais. Bora. Eu não sei como é que eu vou... Eu não sei como é que eu vou entrevistar ele. O moleque é uma criança, pô. Isso aí, tem isso. Como é que vocês trazem uma criança pra cá, mano? Vocês são malucos. Vários temas sensíveis que a gente aborda aqui. Sexo, drogas. Como é que eu vou lidar com isso? Pô, esse moleque é um piroca, mano. É um malupete, cara. Promessa aí pro futuro do Brasil. Um dos maiores nomes da internet. Veio com tudo, desde moleque. Perfeito. Tá tendo dificuldade por ser uma criança e se adaptar a essa... Realidade. Boca de 09? Pô, eu vou te falar. Isso é o bagulho que mais me ganha, mano. O bagulho que mais me ganha é isso aí, cara. Chegamos na área, minha rapaziada. Vamos cozinhar? Vamos, vamos cozinhar. Já cozinhou alguma vez na vida? Às vezes. Papo reto? De verdade. Já tentou alguma coisinha? Não, nunca tentei fazer nada. Porque, tipo, sempre... Mamãe não deixa também, né? Não, minha mãe deixa, mas só que eu não... A receita hoje é pão com pão. Já cozinhou? Já comi. Já comi pão com pão, mas nunca cozinhei isso. Pão com pão? Já comi. Deixa eu chamar a nossa chefe para explicar isso para a gente. Thaís Soca! Thaís Soca! Tudo bem? Tudo bem. Olha o Thaísinha. Olha, o pessoal está falando que você está sorrindo muito. Quebrou ali a câmera. Corta para a câmera que ela acabou de quebrar, Maria. Ainda não tem o microfone? A gente vai fazer um pão bem fácil, porque falaram que, como era uma criança, você tinha que ter cuidado na cozinha, tá? Perfeito. É isso mesmo. Vai ser uma coisa bem fácil para vocês. Vamos lá. Meia xícara de óleo, uma xícara de leite, uma pitada de sal, duas colheres de... Você está mostrando na Zenital, gente? Porra, eu... Orientei, cara. Porque aqui o cara bota o lettering. Ó, escreve aqui óleo, manteiga, bababá. Ah, não, é leite. Enfim. Brinca aí na edição. Ela vai ter que lembrar dessa receita? Quando ela foi falar, Júlio. É. Eu já me esqueci tudo. Ela vai passar para a gente... Não, calma. Eu lembrei vocês que tem que lembrar agora. Os caras com 15 anos putos para você falando que 15 anos é criança. Ah, então, pois é. É criança. Mas tem que ficar aqui orientando a gente, né? Ou não? É, o ideal é você fazer... Sempre dependente dos adultos, né? Sim, óbvio. É verdade. Mas se precisar de ajuda, você mexa. Pode deixar comigo. Primeiro vocês vão misturar todos os ingredientes e bater bem. Mas tudo, tipo, a caixa de leite inteira... O açúcar inteiro... Ué, eu acabei de dar medida. É meia xícara, irmão. Ela acabou de explicar. É meia, né? Meia xícara de leite. É meia, né? Uma xícara de leite. Meia xícara de leite, olha quanto. Ah, não. Tem a xícara aqui. Qual o limite do humor? Qual o limite? É. Como assim limite? Tá feliz? Tá fazendo a parada? Ah, tô feliz, irmão. Mais ou menos. Vamos fazer maneiro. Vamos deixar o bagulho maneiro? Vamos. Quantos influenciadores você acha que você se garantiria na mão? Na mão? É. Eu posso falar a verdade? Fala. Eu posso falar a verdade? Eu fiz seis meses de boxe. Aham. Papo reto mesmo? Papo reto. Vira a mão de cima aí do... Da... Fogo, porra. Você pode botar sabe quantos pra vir pra cima de mim? Ah. De vez assim? Aham. Dois. Com qualquer um. Qualquer influenciador desses que tá aí na praça? Depende do influenciador. Eu posso falar quantas brigas já... Toguro. Toguro evita. 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 Porque o cara ali... Pô mano, caralho, papo reto. Eu nunca saí na porrada com ninguém, mané. Acho que faz parte da vida, tá ligado? Nunca saí na porrada com ninguém, velho. O Alvinho já jambrou na porrada com tantas pessoas que eu não sei, mano. Eu, porra, mané. Quando eu era mulher que tive a oportunidade de sair no soco, mas eu nunca evoluí pra uma porradaria não. Eu achava perda de tempo. E aquele ditado, grande mano é dois, mas aquele cara ali é maior que é dois. Mas tipo, você pode botar qualquer um assim da sua... Estatura. Da sua estatura. Sabe quantas brigas eu já briguei já? Ah. 50 vezes. Adivinha quantas eu perdi? Nenhuma. 50. Três. Papo reto mesmo? Tá 53, aham. E eu não tô mentindo. E como é que tu ficou? Tá 53. Perdeu? Ficou amassado? Não, muito amassado não. Tipo assim, briguei porque o cara me pegava no chão, fazia as paradas, perambulança. Mas eu só perdi três vezes, contando, na minha cabeça. Só pra tu ter uma ideia. Entendeu? É, conta aí. Isso aqui é o quê? Sal? Qual o seu maior medo? Meu maior medo? Posso falar meu maior medo? Te perguntei, pô. Eu não tenho medo. Te perguntei, pô. Papo reto? Não tenho. De nada. Altura? Não, não tenho. Eu já pulei de para-terras. Bicho? Cobra? Nada. Se tu botar uma cobra na minha frente, eu pego agora. Ih, calma aí, garoto. Não tenho medo de nada. Tá começando, então. O aquário maldito! Oh, oh, oh! Você é louco, gente. Cara, olha a cara do Defante. Vai tomar no cu. Eu tenho medo já de perto. Não medo, né? Mas... O que é isso, meu irmão? Vai lá, pô. Ué, caraca. O que é isso? Sai. Isso é meu café, mano. Aí, Papo Reto, o Defante é viciado em café, mané. Bizarro, pô. É, tá com medo, mané. Tá mole? É de borracha. Vamos lá, bota o açúcar aí. Então vamos fazer o seguinte. Tá começando agora. Para os jogos que essa geração cê não domina. Porque tá ocupada... Calma aí. Porque tá ocupada demais. Jogando Minecraft. Calma aí, eu me esqueci. Isso aqui, essa amarelinha aqui, começa no 1, né? Ih, mano. Ih, tudo errado. Sai, volta, volta, volta. Primeiro que tu joga isso aqui em qualquer lugar. Segundo que quando tem dois, tu vai com os dois, pô. Ah, peguei a visão. E aí? Já mostrou que é um merda. Traz a bolinha de gude agora. Vai. Porra, depois tinha uma merda também, cara. Calma aí, mano. Calma aí, mano. É mata-mata, mano. Pera aí, mano. Calma aí, boca. Calma aí, boca. Calma aí, boca. É uma só, mano. É um quanto... Que isso, mano? Tem que tomar cuidado, né? Porque é uma criança, né? Sim. Pré-adolescente, irmão. Já tenho 15 anos. Papo reto? Toma aí, essa aí. Caralho! Isso que eu tinha quantos? Nove. E aí, vai bater agora? Vai bater agora? O quê? Segura um pouquinho, porque a gente tá começando o momento. A prova do Enem! Prova do... Como você não está na escola porra nenhuma... Eu tô na escola, senão... Temos aqui uma pergunta muito cabulosa. Aham. Tirada do Enem 2022. 2022, ano passado. E você tem que responder ela corretamente. Aí vocês vão me perguntar. Mas ele não tá com idade pra fazer Enem? Enem é 17, 18 anos. Mas se ele saiu da escola, é porque é um sabichão. Ah, onde que eu saí da escola? Ah. Finge que saiu, porra. Sai mesmo, esse ano. Largou mesmo, por causa de ser bagulho de influência? É, influenciador, né, irmão? As forças tectônicas dentro da litosfera controladas pelo calor interno das profundezas geram terremotos, erupções e soerguimento de montanhas. As forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera controladas pelo calor do sol produzem tempestades, inundações, geladeiras... Geladeiras? Geleiras, perdão. E outros agentes de erosão. Aí você responde assim, ó. Porque tu não vai saber. O solo de origem vulcânica... Eu vou ter que falar isso tudo? Eu vou me esquecer. Não vai não, pô. Confira em você. O solo de origem vulcânica vem de uma rocha vulcânica. Então as outras opções não fazem sentido para mim. É isso que eu vou falar? É. Vai. Eu vou falar como? O solo de origem... O solo de origem vulcânica... Vem de uma rocha vulcânica. Vem de uma rocha vulcânica. O solo de origem vulcânica... O solo de origem vulcânica vem de uma rocha vulcânica. Isso. Porque as outras questões não fazem sentido para mim. Isso. Pode deixar. Opção A. Solos vulcânicos. Opção B. Dorsais oceânicos. Opção C. Relevos escarpados. Opção D. Superfícies lateríticas. Opção E. Dobramentos modernos. Como assim, irmão? Pelo que eu estudei, todas estão erradas. É solo vulcânico e uma rocha vulcânica. Porque as outras questões não fazem sentido para mim. Calma aí. Falou errado. Falou errado. Era como? O solo de origem vulcânica... Era como? O solo de origem vulcânica vende uma rocha vulcânica. Vem de uma rocha vulcânica. O solo de origem vulcânica vende uma rocha vulcânica. Isso aí. Então, as outras opções não fazem sentido para mim. O solo de origem vulcânica. Opção A. Ele repetido é muito pico. Ai, caralho, cara. Solos vulcânicos? Não. Vai decorando, vai decorando. Calma, tem que terminar. Opção B. Dorsais oceânicos. Vou tentar ir rapidinho para todo mundo se perder. Solos de origem vulcânica. Vai. Opção A. Solos vulcânicos. Opção B. Dorsais oceânicos. Opção C. Relevos escarpados. Descarpados. Opção D. Superficiais. Porra, caralho. Depois de tudo, ele não consegue ler o bagulho, cara. Qual a resposta certa? Nenhum. Toda a resposta errada. Ela não faz sentido. Sabe a resposta certa aí, pelos meus estudos? O solo de origem vulcânica vende uma rocha vulcânica. Ah, não. Achei que ele tinha errado de novo. Que pedido, galera. Mas é que, no caso, é a opção A. Por quê? Porque aqui, ó. Solos vulcânicos. Como é que você fala? Nenhuma dessas faz sentido pra mim e você responde que é solos de origem vulcânica. Mas aí o Defante explicou errado também. Porque é solos de origem vulcânica. Não é essa? Opção A. Solos vulcânicos. Opção B. Dorsais oceânicas. Opção C. Relevos escarpados. É pra eu falar qual agora? É a porra. É a boca. Tá começando o quadro. Apolô, meu. Caramba. Coelho daqui. Pelo amor de Deus. Isso me ganha muito, mano. Apolô. Preparando o boca de zero nove para os percalços da vida. Aí, ó. O sonho do chat. Aí, ó. Vai lá. Aê! Bota no qual? No três? Maior fraqueza. Não, no um, no um. Maior fraqueza? E a maior fraqueza sabe o que é? O que é? Fugir da luta. Pegou a época do Ayrton Senna? Um piloto? Não peguei, mas conheço. Perfeito. Já foi traído? Não, porque eu nunca namorei, né? Perfeito. Como é que vocês botam uma pergunta dessa pra uma criança? Eu namorava. Aí depois eu que saio como o cara errado, tá ligado? Eu sou a vitrine, porra. Quem vai ser apedrejado sou eu. Não são vocês que escrevem essas merdas. O que é que vocês botam uma criança? O que é que vocês botam uma criança? O que é que vocês botam uma criança? Eu quero tocar o pandeiro. Vai lá. E aí? Vai lá. Qual? A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de utiqui, a roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de se eu largar o freio, você não vai me ver mais se eu largar o freio, vou mostrar que sou capaz se eu largar o freio, você não vai gostar de mim se eu largar o freio, vou mostrar que tô afim para acudê, para acudê, para acudê, para acudê, para acudê. Vai ter que falar as letras do alfabeto aí na ordem certa, é uma prenda. Fácil, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, não errei nenhuma, nenhuma. Falvo reto. Falvo, ué. Isso é a coisa mais fácil do mundo, irmão. Se acertar, prenda. Ué? É. Pode entrar o conselho tutelar. Quando você for adulto, o que você acha que você vai sentir falta do seu tempo de criança que é hoje? Eu vou sentir falta da moleza, né, brother? Da moleza. Entendi. Porque agora é muita moleza que tem. Quando eu crescer eu acho que não vai ter tanta moleza assim. Vai ter sim, vai ter. Fica tranquilo. Porque se eu precisar trabalhar, é a dureza. Porque agora eu não trabalho tanto. Trabalho, mas não é tanto. Você me entende? Minha mãe não vai mais fazer as coisas para mim. Eu vou ser adulto, brother. Vai ter, não vai ter mais a moleza. Só a dureza. Olha aí. Indica três livros para gente. Três livros? Qualquer um. Qualquer um. Pé Grande. E? Leis de Newton. Para, para. A Bela e a Fera. Que gracinha, mano. Leis de Newton e a Bela e a Fera. Deixa, já fala para a mulherada parar de encher teu saco na DM. Porque você é uma criança e não... Não, pode encher meu saco. Você é doido? Perfeito. Pelo amor de Deus, cara. Não, pode encher meu saco, mas aí... Então vamos para o arquivo confidencial. Que arquivo é esse? Que arquivo é esse? A produção do Rago Brabo preparou para você um vídeo especial de uma pessoa especial. Bota na tela aí. Vamos assistir. O vídeo da Tainá Costa, vai lá. Opa! Cadê? Opa! Cadê? Olha a cara do Deus. A mina namora, mano. Tu queria ver o vídeo da mina mesmo? Para tu? É a mina do Coringa, tá ligado? Meu parceiro. Então, mano. Não é para você ficar talaricano, tá ligado? Talaricano? Admiro ela. Você não admira alguém? Tudo bem, mano. Nesse mundo da geração. Mas olha só. Olha só. Deixa eu te falar um negócio. Não pode cobiçar a mulher do que os outros. A mulher dos outros tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Não. Mas eu não cobiça a mulher de ninguém. Não. Você andou cobiçando. Eu acho que você tem que parar por aí, porque o moleque é amigo. É extrema que nem você. Nossa. Então, se você puder estar parando com esse tipo de atitude agora, quando criança, é melhor do que depois, adulto, você entrar numa fria. Não adianta, 09. A gente não muda. Não adianta, 09. Você fazer papel de bom moço e ficar furando o olho de uns e outros, sendo safado. Que nem você é. Você é safado. Não adianta, 09. Você é safado. Tá falando que eu sou esse do Bob. Tu acredita em livre-arbítrio? O que seria um livre-arbítrio? É, porque tipo, ou é destino. Ou livre-arbítrio... Existe o livre-arbítrio ou a gente tá escrito a nossa vida num livro da vida. Sim. Porque eu me peguei esses dias refletindo sobre isso, que é tipo, se existe destino... Existe o livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio. Porque são coisas totalmente diferentes, né? Mas eu acredito mais no livro-arbítrio. O livro-arbítrio não é um negócio que a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida? Paulo, ele tem o conceito ali. Indica um livro pra gente. Livro-arbítrio? Tá começando ligando para o Neymar! Vamos ligar pra ele? Cadê? Pega teu celular lá, teus contatos. O Defante foi muito bom na pergunta mesmo. Tá ligando mesmo. Agora eu fiquei nervoso. Só cuidado pra não vazar o número. Não é. Pelo amor de... E esse é o putinho? Olha com quem eu tô aqui. Aí! Grande honra, meu padrinho. Grande honra. Grande honra, meu padrinho. Esse putinho, eu tô com esse putinho aqui. Tá de boberote? Tá de boberote? Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Tem que aproveitar o sol de Paris. Alegria, né, meu brother? Ah, tá ligado. O bobo que eu falo, me pega demais. Alegria, meu brother! O que que tu tem pra mandar de mensagem pros jovens aí, o Neymar? Pro jovem? É, só pra gente ter aí qualquer coisa. Mas não pode ser um jovem igual o Boca, né? Não, você é louco? O jovem... É, isso mesmo. Tem que ser o jovem mais pra trás. Muito acelerado. Tá larico, tá talaricano. É isso mesmo. Os outros tem que focar, tem que estudar, tem que ser... Tem que ser centrado pra conseguir o que quer, porque senão se foge, né? É isso mesmo. Se não se foge. Olha o conselho do milhão Ney aí. Vai seguir, porra? Vai seguir? Boas palavras, boas palavras. Aí, mano. Salva de palmas aí. Tamo junto, Ney. Grande abraço. É nóis. Deus te abençoe. Aí, ó. Tá maluco. Tá maluco. Para, para. Não para essa porra, não. Não tem jeito. Uma pena que a gente se encontrou na Copa, porra. Queria lá te dar uma... Moleque, então... Tava lá te esperando pra aparecer na live, filha da porra. Quando tu me convidar pra ir no teu programa, eu vou, filho. Caralho! No rango brabo, porra! Valeu, moleque. Vai ser pica, hein? Valeu. Vai ter que cumprir, filho. Independente. Independente. É nóis, irmão. Valeu. Cuidadão, tamo tratando bem o menor. Valeu. Valeu, molequim. Tamo junto. Aí, ó. Mandou bem. Mandamos bem. Mandamos bem. Se eu não... Aham, bonita, bonita. Mandamos bem. Salva de palma aí, vamos... Pô, filho. Mandou bem. Mandamos bem. Se eu não... Salva de palma aí, vamos ter Neymar no rango brabo. Neymar me interessa no canal da parede. Pô, irmão, olha só. O Defante sabe exatamente o que que é isso, tá ligado? Existe uma parada, mano, que é o seguinte. Ser educado. Tá ligado? Ser educado, mano. Ser uma pessoa gentil. Ele é gentil, pô. Ele vai falar assim, porra, qualquer hora eu vou no teu programa. O Defante sabe que ele não vai no programa porque ele é o Neymar, pô. Ele pode até ir. Só que, porra, cara, ele vai falar o quê? Valeu, Defante, ó. Nunca vou aparecer no teu programa. Porra. Tá ligado? Ele vai falar porra dessa e vai falar, beleza. E o Defante vai falar, já é, valeu, tá ligado? Tá me parecendo um cara meio... Tá querendo vazar, né? Não, cê é louco. Tá com compromisso? Não, sem compromisso hoje eu tô de boa, irmão. Tô feliz pra caralho. Teve algum professor que achou que você não ia dar em nada? Não. Como assim dar em nada? Aí tu fode meu quadro. Como? Ah, não. Vamos fazer de novo. Teve algum professor que achou que você não ia dar em nada? Cê é louco? Vários? Vários? Aproveita e manda um recadinho pra eles. Agora que você tá por cima da carne seca. Aí, professora Maria, onde o pai tá agora? Calma aí, calma aí, calma aí. Os professores também, também se ferram muito. Ah, então é mesmo. Com a molecada jogando Free Fire e não presta atenção. Alguns que batem nos professores. Não. Então, os professores estão certos. Estão certos mesmo? Vai tomar no teu cu. É isso! Tu me mandou tomar no cu? Você tem mãe? Óbvio. Como eu nasci? Tu ama ela? Não, cê é louco. O John Vlogs é teu pai? Não. Vejo histórias seus, às vezes, direto. Você tá com uns trappers. Sua mãe não acha que você tá andando com gente... Mal influenciadora? Não. O que é felicidade pra você? Ganhar dinheiro. E tristeza? Pender dinheiro. Momento... Promessas! Isso aí é o Maciel respondendo, mano. Mas pergunta pro Maciel o que é felicidade. Ele vai falar exatamente a mesma coisa. Minha rapaziada. Meu nome é Boca de 090909, meu voto. Eu vou apresentar aqui... 0909, meu voto. Mas era um outro moleque. Caralho, eu até notei isso, mas eu falei... Caralho, moleque. É muito doido isso, né, cara? É bem parecido mesmo, cara. Será que ele apareceu em outros momentos, cara? O óculos é diferente mesmo. Caralho, moleque. Ganhar dinheiro. A voz é bem diferente. Será que ele não apareceu em nenhum outro momento? Pô, moleque, agora o easter egg tá lançado, mano. Aí, papo reto. Bateu neurose agora. Ele tá sem brinco mesmo. Bateu neurose agora, moleque. Caralho, é o som no mião. Momento promessas. Minha rapaziada. Meu nome é Boca de 090909, meu voto. Eu vou apresentar aqui minhas propostas de presidente pra você. Aqui o negócio é sério, minha rapaziada. 2026, temos aí. Qual vai ser a sua primeira proposta? Minha rapaziada, primeiramente, vai ser... 30% pro Brasil e 70% pra mim das propinas do Brasil. Ah, mas isso aí você vai tá roubando a gente. As propinas do Brasil. Me fala, presidente, que dá 30% pro Brasil, rapaz. Eu vou dar 30% pro Brasil e 70% pra mim. Mas por que você vai ficar com mais que o Brasil? Ele tá com o jocarézinho na mão, cara. Com esse dinheiro, irmão. Eu vou tirar do meu bolso para ajudar mais ainda o Brasil. Calma, que tem mais. Não acabou. Não acabou, sabe outra? Vou salvar todos os doentes para o Brasil ficar contente. Fazer várias instituições. Pra o Brasil ficar contente. Assim, no meio da favela, instituições, na cabrada, um hospital só de médicos pra salvar todas as doenças. Vou fazer... Hospital só de médicos. A cura da AIDS. Vou fazer uma injeção para curar a AIDS. Chega de doença, meu brother. Vamos embora pro Brasil. Calma, que tem outra. Sabe mais o que eu vou fazer também? Ajudar os pobres. Acabou a pobreza... Os pobres? No Brasil, rapaz. Tô cansado de ter esses pobres. Mas como? Mas como, seu presidente? Como? É o quê? Como? É. Meu brother, eu tenho uma solução pra tudo. Sabe o que eu vou fazer? Eu já quis a gente na minha casa, na minha vida. Mas você já conhece o bom prato? O bom prato? O bom prato que tem lá no Brás? Que um prato de comida é um real? Aham. Eu vou inverter isso. Um condomínio vai ser um real. Pros pobres morar. Tô cansado de tanto pobre no mundo assim. A gente precisa de mais riqueza. Tipo Dubai. O Brasil vai ser artificial. Tipo Dubai. Vai chover só quando eu quiser. Vai chover só quando eu quiser. É absurdo. Entrou. Entrou o grupo de pagode. Fizeram o nosso. Vote, vote é o jeito. O Brasil fica contente. Salva todos os doentes. Joga mais duas propostinhas aí de bobeira. Coisa boba. Coisa boba. Que o Brasil... Tipo não, tipo que não é importante. Mas que ninguém viu, ninguém pensou. Acabou o imposto. Acabou. Acabou o imposto nessa porra. Caralho, peraí, peraí. Não tem esses mundos que teus iam usar lá que não tá servindo pra nada? Marte, Júpiter. Aham. Eu vou criar um mundo só. Aqueles mundos sem usar. Pra gente feia, meu brother. Caralho, vamo pra lá. E você. Você vai falar pro outro mundo. Você vai ficar com as pessoas bonitas aqui. E eu vou criar um mundo pra gente feia. Esse daqui cê vai te buscar. Chegou o nosso momento, hein, galera. Chegou o nosso momento, hein, galera. Primeira classe. E agora, hein? Eu vou tomar presidente, rapaz! Acabou. 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 Olha aqui, o sósia do Boca tá arrebentando. Que porra é esse, cara? Eu quero meus advogados. E aí? Se perdemos? O pão tá ficando pronto aqui? Como é que tá, Thaís? Você pode colocar no forno, por favor, durante o tempo. Na hora, você que manda. Cadê o forno? Ali atrás. Tá ali, tá ali. Cuidado, Boca. Ele só vai fazer pão, manha. Eles não fizeram nada, né? Poxa, deixa comigo. Dá um medo, cara. Bagulho. Ó, tá quente. Papo reto. Tá no grau certo? Tá sim. Tá a quantos graus Celsius? 180. Celsius? Celsius? Ô, como é que eu boto isso? Aqui, cara. Isso aqui prende aqui. Isso aqui vem aqui, ó. Celsius! Ixi, já tá pronto o pão, ó. Aí. Ficou pronto o nosso pão. Rapidinho, né? Uhum. Pessoal pode fazer em casa, né, Boca? Fácil demais. Só ter farinha de trigo e os ingredientes. É? Uhum. Que isso, Thaís? Que isso, Thaís? Tô desinformando o pão de forno. Desinformando? Desinformações. Thaís, é... Eu tô com fome. Vocês não param de falar e não terminam o programa. Caralho. Que caralho? Momento dedicatória. Boca! Você dedica pra duas... Quer dizer... Ai, papai, esse pãozinho saindo do forno de passar manteiguinha é do caralho, hein? Você dedica pra uma pessoa querida... Calma aí, mano. Calma aí, mano. Você dedica pra uma pessoa querida e eu escolho se... É tipo presente de aniversário. Tipo bolo de aniversário. Exatamente. Primeiro pedaço. Exatamente. Primeiro pedaço vai pra quem? Mas eu posso trocar duas vezes. Mas alguém daqui... Pode ser qualquer pessoa do mundo. Vai. Pega, passa uma manteiguinha ou não vai querer manteiga? Sem manteiga. Perfeito. Caralho. O primeiro pedaço... Sai pra quem vai? Pra quem? Você vai ficar chocado. Fica chocado. Para nosso pai. Deus. Eu primeiro... Como é essa? O pedaço vai pra Deus. Porque sem ele a gente estaria aqui? Fala pra mim. Não. A gente estaria vivo? Não. A gente teria vida? Não. Então nós temos que dar o primeiro pedaço pra quem? Pra divindade. Agradecer, irmão. Obrigado, meu Deus. Agradece. Agradece? Obrigado. Vai botar manteiguinha agora? Aham. Meteu o maior brancão, falou que não ia botar. O que tu achou do pão? Bom pra caralho. Muito bom. Parece um bolo? Parece um bolinho mesmo. Pô, deve estar gostosinho. Muito bom. Muito bom, rapaziada. É isso. Esse foi o programa Agora com 09. Traremos outros convidados. Neymar falou que vem. Prometeu. Pô, tá ruim pra caralho esse pão, mano. E o vídeo vai acabar assim, foda. Pô, mano. Pau porreto. É muito bom. A edição é muito boa, mano.